Olá, caros pais, caras mães dos municípios da Cime do Ave, o meu nome é Maria Filomena Gaspar, eu sou professora na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra e alguns de vocês já me conhecem por me terem ouvido falar em alguns dos vídeos que vos foram disponibilizados pela comunidade intermunicipal do Ave ou no webinar em que participei no dia da criança com uma colega. Como sabem, a parentalidade é fonte de bem-estar emocional e alegria, mas pode também ser fonte de dúvidas e até em alguns momentos de mal-estar emocional e desaustão. Estes dois estados emocionais não são contraditórios e podem coexistir de facto. As circunstâncias que foram geradas pela pandemia da Covid-19 podem ter acentuado ou até fazer surgir pela primeira vez em alguns e algumas de vós estes dúvidas ou sentimentos de mal-estar emocional e desaustão. Nesse contexto, a Cime do Ave, integrado no projeto de educação parental que faz parte do plano integrado e inovador de combate ao exercício escolar do Ave, disponibilizou-vos ao longo de oito semanas uma série de vídeos intitulada Ser Pai e Ser Mãe na pandemia da Covid-19. Nesses vídeos, uma equipa de vários especialistas ligados à Associação de Solidariedade Social de Pais como Nós e por mim coordenada apresentou e deixou dicas sobre alguns temas relacionados com o exercício da função parental. Foi realmente realizado, como já referi, um webinar no dia da criança onde pais e mães puderam colocar as suas dúvidas a duas especialistas desta equipa. Neste momento, a Cime do Ave quer continuar a disponibilizar-vos apoio para o exercício desta vossa função parental e com esse objetivo é muito importante conhecer as vossas preferências sobre o tipo de apoio que preferem receber. É assim que podemos adequar as respostas possíveis, as ofertas que temos disponíveis àquilo que são as vossas preferências. Algumas e alguns de vós, por exemplo, gostariam de participar num programa semanal, presencial, com um pequeno grupo de outros pais e mães, dinamizado por um especialista ou profissional com formação especializada e onde vocês, de facto, pudessem refletir sobre questões relacionadas com a parentalidade e com a vossa relação com os vossos filhos. Outros, por exemplo, preferiam que este apoio fosse feito à distância, através da internet e gostavam de se continuar a encontrar com o grupo, mas não de forma presencial, mas sim, de facto, à distância. Porém, outros não gostariam de nenhum deste tipo de apoio, mas gostariam, por exemplo, que lhes fossem disponibilizadas leituras e exercícios práticos para poderem utilizar em sua casa, ao seu ritmo e de acordo com a sua própria disponibilidade. Bom, então, para conhecermos as vossas preferências e para podermos, de facto, adequar as nossas respostas a essas vossas preferências, vamos pedir-lhe que responda a um questionário totalmente anónimo e confidencial, que vai encontrar no link associado ao convite para participar na resposta a este questionário. A única condição para participar neste estudo é ter um filho ou uma filha que tenha até 18 anos de idade. Contamos consigo para nos ajudar a disponibilizar formas de apoio que sejam significativas e úteis e que, de facto, vão de encontro aos vossos interesses. Muito obrigada, desde já, pela vossa colaboração. Obrigada. 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 Obrigada.